Finalmente eu vou jogar o Garden of Bambam! Vocês pediram tanto, eu tô com um pouco de medo. Vamos acelerar esse relógio aí que eu quero que comece logo. Vamos nessa, pessoal! Bora, vovozera! Eu tô aqui na escola já. O que eu tenho que fazer? Bora procurar coisa? Comigo é assim, eu não fico parado não. Já peguei um cartão azul aqui. Pode ser naquela porta azul, né? Até que eles são bonitinhos. Eu gostei. Por enquanto eu não tô com medo não. Vamos ver se a coisa vai engrossar. Olha, o que é isso? O que eu faço com isso? Uma bomba? Ah, eu não quero explodir nada não. Eu acho isso muito errado. Muito errado! Opa, peguei uma pilha, uma bateria. O que é isso, pessoal? Acho que pra lá não tem nada. Olha, o drone tá funcionando. O que é isso? Não! O drone consegue apertar os botões? É assim que libera as portas, pessoal? Então eu vou nessa! O que é isso? Produção! Chama o varro! Meu Deus! Mais que olhar assustador! Eu que não tô gostando é nada disso! Bora lá! Ai, pra onde foi aquele bicho? Eu não vou entrar aqui, não. Eu vou pra essa salinha aqui. Bora ver o que tem aqui. Quem estiver gostando, já deixa o like e se inscreve no canal do vovô, hein? Opa, um ovo! É aquele bicho! Mas ele tá meio diferente. Ah, tem que pôr seis ovos pro bicho! Eu já peguei dois, viu, bicho-roco? Mas por que ele tá parecendo um espantário agora? O que aconteceu com ele? Esse lugar é muito estranho. É cada jogo, hein, produção? Vocês não me ajudam. Quem é pro player? Ajuda o vovô, deixa nos comentários. Pra explicar qual jogo é bacana do vovô jogar, combinado? E no final, vocês vão ter que dizer se o vovô é noob ou se o vovô é pro player! E agora, ô bicho-roco, já topando seus ovos aqui, vamos ver o que acontece. Se você me ajuda um pouco nesse gameplay. E aí? Ah, apareceu um cartãozinho. Agora é o cartão amarelo, eu já tinha visto a porta amarela. Bora nessa! Super netinhos na tela, pra dar aquela moral pro vovôzera! Ai, eu tô adorando. Por enquanto, eu não tô com medo é nada desse jogo. Aí, eu já tô liberando tudo. Cadê? Cadê meu drone? Vai lá, meu filho! Hum, opa! Achei que tinha... Tinha alguém aqui. Peguei um martelo. O que eu faço com esse martelo? Eu não vi prego em lugar nenhum. Tem que ser aquela... Será que é aquela passagem do lado do bicho-roco? Vamos nessa! Vamos nessa! Quem tiver gostando, deixa like pro vovôzera, pra dar aquela moral pro canal. Olha! Que lugar interessante! Aqui! O que tem que fazer aqui, pessoal? Parece que é um lugar muito alto, muito fundo. E aí? Ah! Tem uma plataforma aqui? Liguei! E aí? Tá andando! Tá andando! O vovô tá demais! O vovô é pro player! Diz aí! Põe nos comentários o que vocês acham, pessoal! O que vai rolar nessa plataforma aqui? Quero só ver! Bora! Vamos nessa! Vamos nessa! Que eu quero me consagrar! Fechar mais um gameplay aqui pra vocês! E aí? Tem que dizer qual que é a cor de cada bicho? É isso? Ai! Será que eu vou lembrar? Eu sou... Ai! Tô com vergonha! Acho que... Acho que vão falar que eu sou noob! Vamos ver... Esse aqui eu vou deixar branco! E você, ô grandalhão? Qual cor você é? Verdinho! Mais verdinho! Roxo! Ah! Esse? Esse? Tá com cara de vermelho! Não sei! Eu... Acho que eu vou começar a chutar tudo aqui, pessoal! Eu confesso! Eu não vou conseguir enganar vocês! Eu vou chutando! E uma hora vai dar certo! Vamos ver! Laranja! Ainda não rolou! Eu tô confundindo esse aqui! Será? Vou trocar! Aquele ficou vermelho! E esse eu vou de... Vou trocando! Vou trocando até funcionar! Deu certo! A minha estratégia, minha gente! Já ganhei outro cartão! Epa! E o bicharupo tá vindo atrás de mim? Ele também pegou a plataforma? Você tem um olhar tão sinistro! Tira esse olhar pra lá, seu... Seu olho de gavião! Ai, caramba! Ele tá vindo aqui! E agora, produção? O que eu faço? Me ajuda! Eu não quero enfrentar ele, não! Não quero! Sai pra lá, bicharupo! Ele tá vindo! Meu Deus! E aí? Cadê essa plataforma aqui? Ai, tá olhando! Bom, pelo menos ele... Ele atacou! Vambora! Vamos nessa que ele tá vindo atrás! Ai, meu Deus! Deixa eu dar uma olhada aqui! Ai, ele tá vindo! Bora! Bora, time! Ai, caramba! Eu tenho que fechar! Fecha! Rápido! Você se deu mal! O vovô é pro player! Não tem pra ninguém, não! Eu vou terminar esse gameplay! Agora eu tô sentindo! Agora? Agora eu peguei confiança! Vovô! Se concentra! E se consagra, meu filho! Eu tô mandando bem demais! Até agora eu acho que eu não errei nada! Depois vocês me contam, hein, pessoal! E agora? Bora usar meu cartãozinho laranja! Mano, entrei numa sala aqui! Que que eu faço? Tem que procurar, né, gente? Olha aqui! Achei um botãozinho! Cadê meu drone? Drone, meu filho! Cadê você? Bora! Bora apertar os botões aqui! Olha! Abriu um... Abriu outro departamento aqui da escola! E eu vou nessa! Eu vou que o vovô não dá bobeira, não! Quer dizer... Agora eu tô dando uma vacilada aqui! Bora, gente! Olha! Agora sim abriu uma passagem secreta! Que que eu... Ai, meu Deus! Eu tô flutuando aqui! Eu não tô entendendo nada! Produção, me ajuda! Um lugar escuro! Sombreio! Eu que não quero entrar nesse buraco, não! Não tenho coragem! Ai, meu Deus! Que que... Que que tá vindo aí? Parece um... Um elevador subindo! É o teto do elevador, pessoal! É um ringue! Que que é isso, minha gente? Bom... Se não tem jeito, eu vou usar meu car... Ai, fechou! Tá descendo! Ai, ai, ai! Tá ficando tudo escuro! O que será que vai acontecer? Eu quero a minha mãe! Ai, caramba! Gente, acende a luz! Produção! Alguém faz alguma coisa! Não é possível! Eu vou ficar aqui sozinho! No meio dessa escuridão! Vai que aparece alguém! Eu tô indefeso! Sem meu drone! Sem nada! Ai! Alô! Tá... Alguma coisa tá acontecendo... Ai, não! É um bicho verde! Ele tá vindo pra cima de mim! Não! Eu sou muito jovem! Ai, caramba! Consegui! Consegui! Eu passei a primeira fase, pessoal! E a minha lojinha tá recheada de opções! Além dos produtos físicos, temos a famosa chamada de vídeo, os recadinhos personalizados, o vovô de aniversário e até um pôster digital! Ajudem a manter o canal do vovô no ar! É só acessar o site vovomuleque.com que a lojinha tá lá vazinho!